Quero bate-papo na esquina Eu que pego o bom de doze de Ipanema Pra vir o Oscarito e o grande hotelo no cinema Domingo no Rio Me deixa eu querer mais, mais paz Quero um pregão de garrafeiro Cizinho no gramado Eu quero samba, zicopado Tayoba, bagageiro E o desafinado Que o Jobim sacou Quero um programa de calouros Com o Ari Barroso O Lamartine me ensinando Lá, 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 gostoso Quero café nisso e de onde o samba vem Eu quero a Cinelândia estreando E o vento levou Um velho samba da taúfo que ninguém jamais gravou BRK30 que valia 100 Como nos velhos tempos Quero um carnaval com serpentinas Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina Os anjos do inferno Quatro ases e um coringa Eu quero, eu quero porque é bom É que pego no meu rádio uma novela Depois eu vou pra lá pra faço um lanche no capela Mais tarde eu ia lá Pros lados do hotel Leblon Quero um som de fossa da Dolores Uma vossa do Orestes Um zuzu dos cafajestes Um bife lá no Lamas Cidade sem aterro Como Deus criou Quero um chá dançante lá no clube Com Valdi Calmon Trio de ouro com Adalva Estrela Adalva do Brasil Quero Sérgio Porto e o seu bom humor Eu quero ver o show do Walter Pinto Com Mulheres Mil O rio aceso em lampiões e violões Que quem não viu Não pode entender O que é paz e amor Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Iê, 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 iê